O Maciel Café tem a pedida certa para a sua fome, Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672 1261 ou 9789 1228. Maciel Café, as lanches e refeições. A loja TT está de aniversário e quem ganha o presente é você. Sandálias femininas a partir de R$ 30,00. Bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na loja TT e concorra a um forno micro-ondas. Promoção Válida T5 de novembro. Estamos aqui na cozinha do CTG Província de São Pedro com a Eliana e com a Neila, que são as chefes aqui da cozinha. O que que nesse evento, o que que vai ter hoje acompanhando o churrasco nesse grande almoço aqui no CTG? Bastante tipo de salada, maionese, cenourinha, alface, tomate com cebola, beterraba. Nós temos uma previsão de comida por umas 400. Desde que horas vocês têm que estar aqui iniciando os trabalhos aí? Desde as 5 horas. Nós estamos aqui, o seu Jairo veio antes das 5, eu dou desde as 5, o Nielson e tudo, desde as 5. Apesar que a gente está desde ontem já mesmo aqui, nós já viemos ontem, adiantei algumas coisas que dava e hoje às 5 horas nós estamos aqui. Então quem vem para o almoço não tem noção de quanto tempo as pessoas estão trabalhando para que chegue pronto naquele horário, né Neila? É, para que chegue no final, né? Só que eu quero ressaltar o seguinte, a gente trabalha numa equipe pequena, a gente não trabalha com muitas pessoas, até porque a gente já está acostumada com essa equipe, né? Nós estamos assim entre 3 e agora chegou mais uma auxiliar que cuida da louça, né? Mas na realidade a gente está entre 3 na cozinha. A Loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você! Sandálias femininas a partir de 30 reais, bermuda masculina e vestidos a partir de 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na Loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção válida de 5 de novembro. O Maciel Café tem a pedida certa para a sua fome. Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672 1261 ou 9789 1228. Maciel Café, as lanches e refeições.